A gente tem uma boa notícia para quem adora batata, mas vive de olho na balança. Eu adoro frita assada cozida de qualquer jeito. Uma pesquisa da Universidade de Campinas mostrou que um tipo de batata, a Iacon, é menos calórica, ajuda a controlar as taxas de açúcar no sangue e ainda melhora a imunidade do organismo. A batata Iacon é de origem andina, mas a gente encontra nos varejões e supermercados. O formato é parecido com o de uma batata doce, só que o sabor não. Ela é meia goadinha, meia docinha, mas é muito boa. A batata Iacon é popularmente conhecida como batata diet, porque ao contrário das outras, tem uma substância que ajuda a controlar as taxas de açúcar no sangue. Por isso faz bem aos diabéticos. Os estudos da Universidade de Campinas mostram que a mesma fibra solúvel que ajuda os diabéticos é capaz de fazer com que as bactérias boas do intestino cresçam rapidamente e aumentem a imunidade do organismo. Ao ser consumida, ela faz com que o meio intestinal seja mais resistente às doenças inflamatórias locais. Os pesquisadores já sabem que a batata Iacon precisa ser consumida todos os dias, mas a quantidade ideal ainda não foi definida. É bastante interessante ingeri-la in natura e dá uma sensação de saciedade. Também podemos consumir batida com sucos de fruta, em pães e barrinhas de cereais, pó, farinhas. Você pode secar, secar essa batata no forno e depois triturar no liquidificador, conservar bem fechado para que uma absorção de água não aconteça e aí você pode misturar ao dia a dia. Para variar o cardápio, a batata Iacon também pode ir ao forno. Em nenhum dos casos, ela perde as propriedades, mas o melhor é que dá para comer sem peso na consciência. Ela engorda menos, com certeza, porque ela não tem o teor de amido que é a reserva de energia que as outras batatas têm. E segundo a pesquisadora da Unicamp, a batata Iacon aumenta a imunidade porque as fibras induzem a formação das moléculas de defesa do organismo. E a batata Iacon também é indicada para quem sofre de colite, uma inflamação no intestino. E aí E aí